Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antonella e hoje nós vamos falar sobre acessórios. Algumas pessoas têm mandado mensagens para eu falar sobre esse assunto. Como usar acessórios depois dos 40 anos? Que tamanho de brinco eu uso? Se eu posso, se eu não posso? Colar e brinco? Como funcionam essas combinações? E o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Vamos lá? Bom gente, agora o que eu vou mostrar para vocês então nesse vídeo é sobre os acessórios. E aí aqui eu separei dois maxi colares meus e aí eu vou mostrar para você aqui qual é a minha preferência, tá? Porque não existe uma regra, você tem que ver o que combina, qual é o seu estilo. Então eu vou mostrar para você a minha preferência e você vê se você se encaixa, tá bom? Vamos lá? Bom gente, aqui nós temos esse maxi colar de madeira, que eu adoro. E o que eu faço? Quando eu tenho, e aqui tem um de resina, quando eu tenho colares grandes, eu prefiro usar pontos de luz, essas bolinhas, tá vendo? Você acha de todas as cores, eu acho que é bem interessante. Ou tem elas com uma pedra, por exemplo, essa pedra é preta que combina aqui também. Ou tem de madeira, da cor do colar, aí vai muito do gosto de cada um. Mas eu gosto bastante, porque fica só o colar no colo, em cima, na orelha, só esse pontinho de luz. Mas se você quer usar uma pulseira, olha aqui, essas pulseiras, não são pulseiras pequenas. São de resinas também, elas se falam aqui na proposta do colar. E você pode colocar, porque ela tá longe ali do seu pescoço, então eu gosto também dessa proposta aqui. Acho que fica bem bacana. E aqui no segundo que a gente falou de resina, eu peguei um pontinho de luz, uma bolinha dourada, porque ele é finalizado aqui com dourado, e eu achei que combinou, que ficou bacana, mas pode ser um pontinho nesse tom de turquesa, ou nesse tom de ferrugem, não tem problema. Só o pontinho. Bom, essa é a minha primeira sugestão aí pra vocês. Vamos à segunda. Bom, gente, aqui eu trouxe mais duas opções pra vocês. A primeira é esse colar, tá vendo? Eu dei um nó aqui, pode ser usado com nozinho. É a opção conjunto. Aí você vai falar, mas Antônia, ela não se usa mais conjunto. Gente, não tem essa. É o que cada um se sente bem. Então, quer usar o conjunto, não tem problema. Tá vendo? É um brinco maior, com colar também maior, mais colorido, não tem problema. Dá pra usar. Se você não quer, você coloca o seu pontinho de luz, foi aquilo que nós falamos. Um pontinho neutro ou na cor do colar. E tá super legal, tá? Já aqui na nossa segunda opção, eu peguei um look mais praia. Um look pra você vai pôr um shortinho. E dá pra usar, porque o acessório, né, faz toda a diferença aí no look. Aqui nós colocamos, olha, um brincão de argola, de madriperla, bem grande. Aí você vai falar, bom, é grande, eu não posso usar nada no pescoço? Pode. Eu gosto de usar uma shaker, eu acho que fica bacana. Eu não colocaria nada com muito mais volume. Ou não usaria nada. Mas eu acho que fica bem legal. E essa proposta, eles estão se falando. Aí você pode usar um anel. Eu coloquei aqui um anel de resina, que é como esse até aqui que eu tô. Eu gosto bastante deles. E ainda eu coloquei uma pulseira de madeira. Porque aqui tá todo esse estilo praia, né? Com a concha, os búzios aqui, madriperla, resina. E eu acho que também fica tudo a ver. Então, não fica over, fica bacana e dá pra usar. Bom, gente, agora nós temos mais algumas opções pra vocês. Vamos lá ver? Bom, gente, a nossa primeira opção aqui, que eu deixei separada, foi aqui. O colar Riviera, que tá muito em alta. Eu acho bem bacana. É uma proposta mais minimalista, essa que eu separei pra vocês. E aí, você pode usar só ele, como você pode colocar, que também eu gosto de usar com as iniciais. Tem o Espírito Santo. E aí, você joga aqui no meio. Você também pode colocar, com uma shaker, as três peças. Fica bem bacana. Eu coloquei tudo no ródio negro, que eu gosto bastante. Fica bem legal. Ou, sem a shaker, usar assim. Ou só a Riviera. Ou só a inicial sozinha. Tanto faz. E aí, você tem as duas opções de brinco. O ponto de luz, que eu já falei aqui pra vocês. Ou, numa proposta dessa mais minimalista. Se você colocar uma argola no tom também, eu acho que fica bem legal. Eu gosto de usar essa proposta. Mesmo que você use a Riviera, com a corrente, com a inicial, mais a shaker. Você pode também colocar essa argola, que é uma proposta interessante. Tá? Bom, o segundo aqui, ó. Essa proposta também. Eu tô no ródio negro aqui, gente. Tô apaixonada pelo ródio negro. Eu usei no tom de verde. Tem ele em outras cores. Aí, eu usei a proposta de um brinco. Também, no tom de verde. Só com uma pedrinha embaixo. E aqui, você também pode usar com a shaker. Não tem problema. Ou pode usar sozinho. Mas, você também pode misturar a tira, o brinco. E você pode, sim, usar um brinco maior, como este, aqui. Ou, até mesmo, usar a argola, aqui. Ou o ponto de luz, como a gente já tinha colocado no ródio negro. Ou o verdinho, tal. Aqui, olha quantas opções nós temos. E todas aqui, ficam muito bacanas. Também dá certo, tá? Aí, eu separei aqui uma outra proposta pra vocês. Que é um brinco, é, com mais brilho. Um brinco maior. Que eu gosto muito. Aí, você vai falar assim, mas eu posso pôr alguma coisa no pescoço? Pode. Se você tiver alguma gota, algum ponto de luz pra usar nas cores do brinco. Ou você quiser jogar essa shaker no ródio negro. Fica muito legal, também, essa opção. Então, também dá pra usar, tranquilamente, tá? E uma outra sugestão aqui, que eu peguei um brinco mais básico, assim, pro dia a dia. Você quer só colocar um brinco em formato de gota. E aí, você fala assim, bom, você pode pôr seu relógio e coloca só um anel. Que fica muito legal, essa proposta. Se quiser pôr um pontinho de luz ou uma shaker também. Se você usar também só ele. Super bacana. Vai complementar aí seu look. E também vai fazer toda a diferença, tá bom? Bom, esse vídeo foi um pedido de algumas pessoas pra falar de acessórios pra mulheres acima de 40 anos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não existe uma regra. Existe o que você se sente bem. O que eu mostrei aqui é um pouquinho do que eu uso, do que eu gosto. É do meu estilo. E aí, você também tem que achar o seu estilo. Se nada do que eu mostrei aqui encaixou com você, com certeza você vai achar um estilo que combine. É tudo a ver com o estilo, gente. Então, você tem que usar o que te faz bem e o que te faz feliz. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em breve. Até mais.